César pode ter inventado o termo família-problema, que foi aperfeiçoado pelos imperadores que o sucederam. Depois de 23 anos no trono, Tibério morreu. Seu sucessor foi seu sobrinho-neto Calígula, que foi considerado louco. Diz-se que Calígula era epilético e tinha insônia, que lhe deu muito tempo para planejar as execuções da mãe e dos irmãos, assim como cometer incesto com suas irmãs. Amava os animais de modo estranho, chegou a nomear seu cavalo como cônsul. Mas as táticas brutais de Calígula acabaram por vencê-lo. Em 41 d.C., foi assassinado por seus senadores. O tio de Calígula, Cláudio, sucedeu no trono. Quando Cláudio soube que o sobrinho tinha sido assassinado, escondeu-se atrás das cortinas do palácio, temendo os assassinos. Foi descoberto pela guarda pretoriana. Sem alguém apropriado para substituir Calígula, os pretorianos forçaram os romanos a tornar Cláudio seu novo líder. Mas Cláudio sempre temeu os assassinos de Calígula. Quando ele andava, seus joelhos fraquejavam e possuía outros traços desagradáveis. Espumava pela boca, seu nariz escorria, gaguejava e a cabeça tremia o tempo todo. Suetônio. Cláudio era uma criança doente e sempre foi ofendido pela família. Sua mãe Antônia, filha de Marco Antônio, dizia que ele era um monstro. Como adulto, tornou-se recluso, viciado em bebida, sexo e jogo. Quando o imperador, estava sempre à procura de assassinos, conseguindo abortar seis tentativas contra sua vida. Com o tempo, sua paranoia levou-o a executar 35 senadores e mais de 300 cavaleiros aos quais temia. Mas Cláudio não sabia que seu assassino estava em sua própria casa. Ele se casara com a irmã de Calígula, Agripina. Mas Agripina desejava secretamente que Nero, seu filho de um casamento anterior, subisse ao trono. Ela planejou matar Cláudio, servindo-lhe cogumelos venenosos. Quando o prato letal não fez efeito, Agripina mandou seu médico colocar uma gota de veneno em sua garganta. Com a morte de Cláudio em 54 d.C., seu trono ficou para seu enteado, Nero, que mais tarde confessou ter ajudado a matar Cláudio. Uma noite, durante um jantar, Nero disse diretamente, Os cogumelos são um alimento dos deuses. Agripina, tendo ajudado o filho a subir ao trono, esperava ser recompensada, sendo nomeada para ajudar a governar Roma. Mas Nero tinha outras ideias. Mais tarde, Nero decidiu que sua mãe era muito arrogante e que tinha muito poder sobre ele. Portanto, mandou os seus soldados e oficiais assassiná-la. Assim, vemos por este exemplo que muitas vezes havia problemas muito sérios nessas famílias imperiais que poderiam levar ao crime. De todos os imperadores anteriores ou posteriores a ele, nenhum recebeu mais registros negativos do que Nero, retratado como um tirano autoindulgente e louco. Durante seu reinado, assassinou a mãe, duas esposas e um meio-irmão. Chegou a castrar um dos seus amantes. Durante o dia, o prazer de Nero era executar e exilar homens, mulheres e crianças. À noite, percorria as ruas de Roma, atrás de emoções baratas, assaltando mulheres e roubando lojas. Nero traiu amigos e a família. Mas ele possuía um lado gentil. Patrocinava as artes e gostava de escrever poesia. Mas sua maior paixão era a música. Nunca antes, um imperador aparecer em um palco para tocar lira ou representar numa peça. Os nobres romanos encaravam suas apresentações públicas como escandalosas. Mas ninguém ousava questionar seu talento musical por medo de ser torturado. Tenho que confessar que Nero é um de meus imperadores favoritos, porque ele não foi tão mal quanto é falado. O mais importante para ele era a ideia da arte de atuar, que naturalmente é comum a todos os políticos, antigos ou modernos. Nero era um bom ator como qualquer bom presidente americano e representou em várias situações. Por causa disso, foi odiado pelas pessoas que escreveram sua história. Para elas, ele é o homem que cantava enquanto Roma ardia, que fazia excursões artísticas pela Grécia bastante embaraçosas. Em 64 d.C., Nero viu-se frente a um desastre. Um incêndio varreu toda a Roma, destruindo grande parte da cidade. Muitos romanos culparam Nero pelo incêndio, que incendiara intencionalmente para melhorar a cidade, que precisava de espaço para construir seu parque de diversões. Não se pode afirmar que o incêndio foi causado deliberadamente por Nero. Na verdade, o grande incêndio de Roma acabou com a maioria dos barracos no centro da cidade, permitindo que Nero construísse sua casa dourada, um fantástico parque de diversões que ele abriu para os cidadãos romanos, para todos os habitantes da cidade. Foram somente os aristocratas que rejeitaram a política populista de Nero, que viram esse ato como uma extravagância. Mas eu imagino que aquele parque foi uma espécie de Disneylândia romana, fundada pelo imperador. Alegria para todos. E que foi odiada pelos aristocratas, que pensavam poder ter a posse e o controle do imperador. Depois do grande incêndio, a popularidade de Nero caiu muito. Seus exércitos e províncias viraram-se contra ele. Temendo o assassinato, Nero tirou a própria vida aos 30 anos, cortando sua garganta com a adaga. Egocentrista até o final, segundo seu secretário, as últimas palavras de Nero foram Que artista o mundo está perdendo? No ano posterior ao suicídio de Nero, o império passou por três imperadores, cada um deles rapidamente tendo morte violenta. No final de 69 d.C., Vespasiano tornou-se o nono imperador de Roma. Vespasiano, um italiano de classe média, foi mais querido do que seus três antecessores que vinham da classe alta. Vespasiano começou a reconstrução da cidade queimada pelo fogo. Além da construção de templos e edifícios públicos, mandou erigir um grande anfiteatro. A arena de pedra dominou o horizonte da cidade. Tornar-se-ia um símbolo imponente do poder e da glória eterna de Roma. A da glória eterna de Roma foi mais querida. A glória e a glória da puta Ela era bijna por exemplo, Vespasiano, um escl arsenal de wichtigções